Quer ver o que eu não mostro aqui? É só clicar no link e entrar no grupo free do podcast. Você já pegou um soca fofo? Já. E o que você fez? Eu chorei depois. Porque eu perdi uma noite, eu poderia estar indo dar pra outro, porque eu sei que soca gostoso. E fui nesse porque o cara ali nas palavras era bom. Ele te enganou? Me enganou legal, cara. Eu leio as mensagens assim, eu fico, porra... Você caiu. Na primeira... Não, não deu nem 10 minutos ali. Além de ser fofo, não durou muito. Oh, tristeza. Ele acabou com a sua noite. Acabou com a minha noite. O pessoal tá querendo saber se você tem vídeo brincando atrás? Tenho. Tem? Tenho, tenho sozinha, tenho acompanhada. Eu adoro. Curte? Quando dá vontade, só aproveito. São bonitos os seus vídeos brincando com o boteco? Ah, o pessoal gosta. É? Gosta bastante. O que eles mais pedem pra você? Deixa eu tentar ver aqui. Olha, vídeo de homenagem masculino. Eu com dois homens. Ou mais. E você gosta? Gosto bastante. Tem? Tem algum recente lá? Tem. Tem recente. Agora a minha meta é fazer com três. Depois com quatro. E quem sabe com cinco. Com cinco. Eu já falei pra você. O dia que você fizer com cinco, você manda pra mim esse vídeo. Porque Gang Bang é comigo mesmo. Você faz? Não, não. Eu posso ser o marido corno. Ah, entendi. Tá bom, pode. Eu fico lá do lado da amor, você tem certeza? Isso, eu gosto de ter uma pessoa ali fazendo esse drama. E aí você fica, eu tenho, eu tenho e vou fazer. É, dá um incentivo. Eu ponho a mão assim, eu não quero ver, eu vou ver. Ah, eu não quero isso. E tá lá, batendo o outro. E vendo, né? E vendo. O cara tá que tá. O que ela tá fazendo? Olha o que ela quebrou o carro, o vidro, meu. Gostou do vídeo? Deixa o like aí e vem ver esse trote dessa mulher que quebrou o carro do marido. De tão pistola que ela ficou, eu descobri que foi corna. Vem que tá bom demais.